Música 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 Que te filmam a cantar Só eu, só eu, só eu, Maria E só, no balanço da água Só eu, só eu, só eu, Maria Só eu, só eu, só eu, Maria E só, no balanço da água Que te amei, pra te amei, pra te amei E no balanço da água O que é isso? E agora que a gente vê, querente, a turma ser, pode lutar E eu sou eu, amei, e te dito a cantar E eu sou eu, amei, eu sou, amei, eu sou, amei Eu sou eu, amei, eu sou eu, amei, eu sou eu, amei Eu sou eu, amei, eu sou eu, amei, eu sou, amei Eu sou eu, amei, eu sou eu, amei